Fala galera, beleza? Vídeo de quartas de final de Copa do Mundo. Muito feliz por estar gravando esse vídeo, mas ao mesmo tempo um pouco triste justamente porque a gente sabe que está acabando a Copa do Mundo, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela, vamos falar um pouquinho dos jogos e da onde eu vi valor, tá? Vocês vão ver agora os jogos aqui na minha tela, beleza? Bom, primeiro jogo, mano, o nosso editor vai ajudar, vai colocar bonitinhas imagens, então fiquem tranquilos. Croácia enfrenta o Brasil, não é mesmo? Então vamos lá, a linha está no menos 1,25 para o Brasil e mais 1,25 para a Croácia. O que me chama a atenção nesse jogo não é os handicaps. Para mim está muito bem ajustado, o Odmir que fez a liçãozinha de casa, mas o mercado de gols está com valor, na minha opinião. O mercado acha que vai ser uma goleada do Brasil, eu não acho. Eu acho que o Brasil ganha o jogo, mas não deve ser tão fácil assim. A Croácia vai tentar tirar o ritmo rápido do Brasil, essa jogada rápida e vertical. O Brasil tem muito pace e eu acho que a Croácia vem com mais calma. Eu acho que quando o Brasil for acelerar o jogo, a Croácia vai desacelerar. Para mim, valor no Under. Under 2,75 pagando 1,87. Estava até mais alto, hoje de manhã pagando 1,90. Já caiu um pouquinho esse mercado. Eu acredito numa vitória brasileira, mas não por tantos gols assim. Minha opinião, beleza? Holanda e Argentina. Aqui mais um valor da minha opinião. As linhas nesse jogo são Holanda mais 0,25. Ou seja, se você apostar na Holanda e a Holanda empatar, metade da sua aposta ganha. E a Argentina menos 0,25 pagando 1,93. Se você quiser ousar esticar a linha para cima, já tem a Holanda dupla chance pagando 1,74. E é aqui que está a minha aposta, tá? Eu acho que a Argentina é uma seleção muito boa. Continuo achando que é uma das favoritas da Copa, mas não mostrou tudo aquilo que eu esperava. A Argentina caiu um pouquinho no meu Power Rank. Sofreu muito para desclassificar a Austrália. E eu acho que vai ter um jogo muito difícil para dar frente com a Holanda. A Holanda, que não fez uma grande primeira fase, mas fez um bom jogo nas oitavas de final. Um time mais coeso, um time mais ligado no ataque. Um time que vai ter ali a sua zaga muito bem montada. Tem o Gakku de um lado, tem o De Jong, que para mim é o melhor jogador desse time. Então, para mim, Holanda dupla chance. Ou seja, Holanda ou empate tem valor no 1,74. O bilhetinho pronto aí, beleza, editor? Marrocos e Portugal. Marrocos fez uma boa partida contra a Espanha. A Espanha jogou bem, mas não teve um grande teste. Ao meu ver, a Espanha falhou muito. Portugal fez uma belíssima partida diante da Suíça. Esmagou o adversário. A Suíça, que deu muito trabalho ao Brasil, não conseguiu fazer cóscas em Portugal. Portugal subiu no Power Rank. Eu não esperava tanto futebol de Portugal. Com a troca, o Gonçalo Ramos passou a ser titular, etc. Então, acho que Portugal vem muito bem e deve ganhar de Marrocos. As odds estão bem justas, ao meu ver. Esse menos 0,75 está justo, mas no live, no ao vivo, tentar pegar alguma coisa para Portugal, tá? E por último, Inglaterra e França. Jogo, para mim, para gols. O mercado traz aí o mais 0,25 para a Inglaterra e menos 0,25 para a França. Mas tudo que eu vejo são gols. Então, para mim, o mercado de ambas marcam, pagando neste momento 1,83 tem valor. Vejo a França como favorita, mas nem tanto. Vai ser um jogo bem duro, embora a França seja favorita. E vejo o mercado de gols. Acho que a Inglaterra tem tudo para fazer e sofrer gols na França. A Inglaterra não tem uma defesa tão rápida, a não ser os seus laterais. E a França é uma equipe que vai causar estraga em qualquer adversário, mas também não tem uma defesa assim tão confiável. E a gente sabe que esse quarteto ofensivo da Inglaterra é muito forte. Então, para mim, ambas marcam neste jogo aí. Beleza? Grande abraço para todo mundo, mano. Deixa seu like e um bolão para você agora, tá? O bolão é do jogo Inglaterra e França. O bolão, mano, é na Pineapple. Tá vendo aqui, ó? Opa, tá vendo aqui, aqui. Tá vendo aqui, mano? Tá vendo aqui, velho? Tá vendo aqui, velho? P de Pineapple, beleza? Apostas profissionais, casa de aposta pesada, que não limita o usuário, o cliente que é vencedor. Então, clica aí, abre agora a tua conta na Pineapple. O bolão é de R$300. Para participar, tem que ter conta na Pineapple. Ah, não tem? Não tem conta ainda. Clica aqui agora na descrição desse vídeo. Vai ter um link para você abrir tua conta. Vai lá, abre tua conta, se inscreve e comenta aqui, ó. Placar do jogo, Inglaterra e França. O nome do teu usuário da Pineapple e o minuto do primeiro gol para critério de desempate. O vencedor, meu brother? Uma banca de R$300. É, pouco não, hein? Valeu, mano. Compartilha o vídeo, deixa o like. Tamo junto. Fai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.